E agora vamos mudar um pouco de assunto, falar sobre um assunto muito importante. Recentemente, no último dia 14, Seu Jorge foi alvo de vaias e xingamentos racistas durante um show realizado em um clube gaúcho. Após ter feito um discurso contra a redução da maioridade penal, o cantor foi enfático ao dizer, não existe justificativa para o racismo. Acompanhe o que ele disse. Olha, não existe justificativa para o racismo. Exatamente diz que nós estamos tratando de violência. Eu acho que não estamos tratando de política aqui. Estamos tratando de uma violência que não cabe mais no Brasil. A justificativa para o racismo não existe. Assim como o racismo não deveria existir. Outro caso ocorreu com o Ed Júnior, que é humorista e influenciador digital. Ele sofreu ofensas racistas e ameaças de uma vizinha no condomínio, gente, onde ele mora em São Paulo. Isso aconteceu desde que ele se mudou em abril. Vamos ver o que ele tem sofrido. Fala, companheira. Fala, companheira. Não encosta na minha cachorra. Tu é sujo, imundo. Eu não vou cair fora por quê? Eu não quero ficar com ele. Não quer subir no mesmo elevador que eu. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai subir. Vai subir, você vai subir. Não vou. Então ela não vai subir. Então eu não subo também. Fala aí, porra. Cai fora, bandido. Ladrão. Tente. Para conversar sobre esses, infelizmente, muitos outros casos semelhantes de racismo, nós vamos receber agora a doutora Caroline Utomi, que é advogada, e o Taiguara Nazarete, que é ator e apresentador. Sejam bem-vindos. O Tutu também estará conosco nessa roda de conversa tão importante. Seria maravilhoso recebê-los aqui para falarmos de algum outro assunto, né? Mas ainda é fundamental, em pleno século XXI, abordar esses assuntos. Como é que vocês se sentem acompanhando notícias como essa, que não são isoladas, elas estão sempre na mídia, elas estão no cotidiano de muitas pessoas? Obrigada. Obrigada. Bom, obrigada por nos receber aqui, por falar também desse tema tão importante, tão caro para a sociedade. Primeiramente, acho que é inadmissível, inaceitável, situações como o racismo hoje, ainda no ano de 2022. O racismo, na verdade, ele mata, massacra, ele inferioriza as pessoas negras, não só as negras, mas indígenas também, todas as horas, todos os dias. E, assim, acho que é importante, quando acontecem casos como, por exemplo, com o Seu Jorge, com o Edi, esse humorista, que a gente relembre que o racismo está vivo, que ele sim existe. E aí o Seu Jorge até falou um ponto importante, que para a gente poder combater esse racismo, a gente precisa, primeiramente, reconhecer que ele existe. As pessoas, muitas vezes, acham e confundem o racismo vendo ele como apenas casos quando xingam uma pessoa preta de macaco, por exemplo, ou não querem se sentar num restaurante, casos extremos. Eu costumo chamar esse racismo de racismo agressivo. Só que não é esse tipo de racismo que mantém o racismo vivo no Brasil. Na verdade, a gente tem o racismo de forma estrutural e o racismo velado, que é o que é praticado todos os dias por praticamente toda a população, vamos dizer assim, que foi algo cultural desde a época da construção social do Brasil. É ele ali que acaba massacrando a população negra todos os dias. Então, quando acontecem casos como estes, que são extremos, perversos, vamos dizer assim, a gente tem que relembrar que tem algo muito mais profundo que a gente precisa combater para conseguir essa tão sonhada, utópica igualdade. Taiguara, qual é a sensação? Bom, tem um grupo, Excelência Negra, com o qual eu faço parte. Tem homens pretos de todas as áreas, intelectuais, enfim, de tudo, atores, artistas. E a gente organizou o ato, que fomos para a frente da casa do Ed. Porque, eu acho assim, passou do ponto de transbordar a situação. Como a doutora falou, tem esse racismo estrutural, estrutural, institucional, velado. Esse é o mais, esse que mais nos fere. Esse que está passando aí, que toma uma, a grande mídia, ele é agressivo realmente. Mas tem o do dia a dia, né? Tem de você, já volto para o Ed, mas você andar, entrar numa loja e ser seguido. Os olhares, você na rua, se está passando com alguém, você percebe. Eu, como homem preto, falando ainda alto, etc, enfim. Da pessoa atravessar a rua, segurar a bolsa. Você, quando está, se percebe seguido numa loja, no mercado. Até hoje, até hoje, eu entro no mercado, estou de bolsa, volta e meia. Sabe, você vai vendo a pessoa ali, tipo, te seguindo. Daí você acostumou a sistemas de defesa, desde criança, a, tipo, estar fazendo alguma coisa, mostrar as mãos. Mesmo sem a pessoa perguntar, entende? Sim. Não foi abordado. Mas de mostrar o máximo que você não está ali. Teve episódio aos cinco, seis anos de idade. Eu sempre falo isso, porque eu acho isso muito importante. Eu cheguei para a minha mãe e falei, se ela passasse cândida em mim para eu clarear. Eu não lembro o que foi, mas algo na escola. Eu estudei em colégios, estudei com a Paulinha, também, que majoritariamente, quando muito, tinham duas crianças pretas. E eu era uma das, tinha bolsa de estudo, pelo esporte. E, com certeza, nessa situação, eu ouvi coisas ali que me fez chegar em casa e alguém falou, passa algo do gênero. Eu ouvia piadas todo dia, de um pai de um amigo que jogava comigo, super, olha que louco, ele gostava de mim, me tratava muitíssimo bem o fazendeiro, e até de chapéu de fazendeiro. E contava todos os dias uma piada de preto. Sim, é isso que você trouxe, dentro do racismo estrutural. Ele me contava abraçando, eu não entendia, ficava uma coisa confusa, amigos meus, até hoje, continuam com brincadeiras desse nível, e daí eu vou falar de racismo, xenofobia, homofobia e misoginia. Ah, até agora, deixa de frescura, mimimi, teve amigo, a situação teve no BBB aí, do cabelo do João, sabe, do White Power, o Thiago e tal, enfim. Põe o Cerrado, né, o Thiago Leifert, mas ok, tudo bem. Daí eu falei disso, que foi realmente, aconteceu uma agressão a ele, ele expôs, aí teve amigos meus, até pretos, ah, Thay, a gente tinha o Black, mano, e tal, tudo certo, os caras zoaram com o Nazi e tal. Pô, deixa de mimimi, assim, é tão louco, porque é tão estrutural, institucional, tão arraigado, cristalizado, que muitos dos próprios pretos não têm essa consciência de que está sendo vítima de racismo, entende? Então, fala que é um mimimi, próprio preto, porque se um branco reclama de qualquer coisa, não existe nenhum termo mimimi, uma reclamação de um branco. E do preto tornou-se, quase do dicionário, esse termo mimimi. Então, é tão arraigado que é difícil você ter a consciência, eu chego num, desculpa, tomando muito tempo, eu vou colocar. Imagina, imagina. Eu chego num restaurante, eu já vejo quantos pretos tem, e não é porque eu quero olhar isso, entende? Que eu já vejo isso imediatamente, se tem garçom, muitos nem garçom têm segurança no máximo. Daí, quando eu comento com uma pessoa, aí, para, olha as coisas que você olha, porque o olhar é diferente, é outro, o ponto de vista é diferente. Então, essa questão da igualdade, eu acho hoje, por mais muito tempo, utópico. E agora, está mais exacerbado, assim, mudança de era. Então, eles estão mais vindo e tendo essas ações agressivas aí, que eu acho até importante, eu acho até bom que tenha, porque só mostra o que tem mesmo. Muito se fala hoje, né, do Estatuto da Igualdade Racial. O que é isso, doutora? Esse Estatuto, na verdade, as pessoas começam a falar quando surgem questões polêmicas, mas ele existe, na verdade, desde 2010. E ele teve ali a intenção, a gente tem hoje o Estatuto, a gente tem a lei do racismo, né, mas o Estatuto em si, ele é conhecido até por tentar fazer a reparação histórica que a gente fala que até hoje não foi realizada para a população negra e que é importante que a gente converse sobre isso de uma forma consciente. Falar sobre o racismo é algo muito delicado, que demanda muito tempo, né, inclusive, eu até estou produzindo um conteúdo bem, assim, com muito amor para que daqui a um tempo a gente consiga fazer com que as pessoas entendam o que é o racismo, porque as pessoas não conseguem compreender. E aí, esse Estatuto, ele teve ali a finalidade, ele começou a ser discutido em 2000 e aí demorou 10 anos, né, para vocês terem ideia. E a finalidade é de tentar ali contribuir com que garantisse políticas públicas de igualdade à população, em especial à população negra. Então, colocar ali políticas públicas e garantir que elas acontecessem no nível cultural, no nível de saúde, com relação às suas crenças. Então, ela coloca ali para ser garantida, para planejar e para ser colocada em prática. Existem alguns órgãos que fazem isso acontecer, inclusive financiados pelo governo, mas eu costumo falar que, se em 2022 a gente ainda vê questões do racismo acontecer, é porque a gente está combatendo da maneira errada, né. Então, por mais que existe essa legislação, eu sou advogada, mas eu acho que leis não são solução, desde que a gente não trabalhe ela de forma efetiva com a sociedade. Então, não adianta ter uma lei no papel, promovendo, garantindo essas políticas, que na prática a gente vê que não acontece. Essas questões que o Teguara colocou são muito importantes, porque a gente fala dessa questão do mimimi e é o racismo, até para você poder combatê-lo, você precisa ter amor também. Tem que ter o lado da parte agressiva, né, como ele bem colocou, essas manifestações são necessárias, né, porque quando a gente tem um racismo perverso e agressivo, tem que ser combatido com uma forma um pouco mais agressiva. Mas também tem que ser combatida com amor, porque todo mundo tem que se reconhecer racista, porque o racismo, ele está dentro da nossa sociedade, ele foi um processo cultural, social. Então, quando a gente se reconhece como racista, a gente consegue, então, combatê-lo. Então, com o amor das pessoas que conhecem a história e entendem a fundo o racismo, a gente começa a explicar, olha, por exemplo, a questão do mimimi. As pessoas acham que o racismo estrutural, você identifica porque, ah, alguém falou do cabelo de uma pessoa e em outra situação alguém não quis ali ficar com uma pessoa negra. Na verdade, é a soma de vários mimimis, né, então, às vezes, um pontinho, a pessoa vê, não, mas isso aqui não, a pessoa, ah, por exemplo, os amigos dele falavam, não, a gente sempre aceitou o xingamento do cabelo. Mas isso, psicologicamente, quando a gente entende como a mente humana funciona, o próprio negro se inferioriza a longo prazo e as outras pessoas também inferiorizam a pessoa negra. Então, é o mimi do cabelo, é a piada que as próprias pessoas negras riam, eu ri de piadas negras durante muitos anos até eu entender que era racismo. É importante citar que quem é negro se descobre negro, né, algum dia do momento, um dia que... Sim, ou não, né? É, ou não, tem muitas pessoas que até hoje não se descobrem negras, tentam ser brancas também, e quem estuda a fundo, o negro que estuda a fundo, não consegue desver, e aí fica assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente tem essas práticas culturais, que tem essa questão do cabelo, por exemplo, tem vários pontos que a gente precisa quebrar. Então, o nariz da pessoa negra. Ninguém vai lá no cirurgião plástico e fala assim, ah, eu quero ter um nariz afrodescendente. Isso já foi um ponto que desde o começo da história foi colocado como um nariz, que era feio. O cabelo como algo feio. Então, tudo que foi feito do... que diz respeito à população afrodescendente foi colocado como ruim ou inferior. Isso é no nosso inconsciente. Até a representatividade das novelas, que a gente sempre fala também, né, a gente... Quando a gente... as crianças negras, eu, por exemplo, durante muito tempo até hoje, né, sempre tem aquela questão. A pessoa negra fazia um papel, né, de um cargo de submissão ou de um ladrão, enfim. E sempre quem estava em ascensão, quem era o chefe, quem era o dono, quem tinha o dinheiro, quem estava feliz ou quem era bonito, eram pessoas brancas. Isso na mente humana faz com que a pessoa negra não queira ser negra. E que as pessoas brancas sempre inconscientemente vejam pessoas negras, né, como algo ruim. Até no vocabulário, né, nas expressões, nas palavras. A gente não é um sistema... em algum momento, não é que hoje isso é orquestrado, mas como a doutora falou, já no inconsciente, isso te desempodera. É, te... enquanto homem mascula, você não consegue se identificar, né, você não se vê, você não se vê na TV, você não se vê num super-herói, você não se vê... Eu vi um quadro esses dias, não sei se era a Mônica, tinha algum... algum personagem, boneco, preta, com o cabelo cacheado. E estava dentro de algum lugar e do lado de fora, uma menininha, uma pretinha, olhando e fazendo igual, assim. Você entende? Sim. Isso é muito importante. E quando surgiu a revista Raça, por exemplo, é, imagina colocar a revista do branco brasileiro, porque eu usava isso no slogan, eu fiz capa lá em 96, 97, e eu explicava pras pessoas, não, isso é racismo, não é, primeiro que nem tem esse racismo reverso, mas não se falava muito nisso. É uma forma só da nossa autovalorização, teve alguns períodos da camisa 100% preto, e não é que queria ofender o branco, é porque isso nos foi tirado. Cara, foram muitos anos de escravidão aqui, não está falando de Brasil, né, se fechar aqui, o país onde mais teve escravidão e por mais tempo, ou seja, o resultado é isso. É recuperar um espaço de direito, né? Um espaço de direito e que não, não tem como se recuperar, isso é irrecuperável. Então, algumas dessas ações é de um, pra gente sentir um pouco, eu tenho seguidoras, tal, mulheres, até professoras, Taiguara, eu queria entender bem, eu sou preta, juro por Deus, e manda foto pra mim, entende, assim, eu tenho um amigo, ele foi adotado por uma família alemã, que eu acho uma situação legal de se contar, uma família alemã, ele é preto, só que dá pele bem clara, e o cabelo, ele via que viviam passando produto no cabelo dele, não entendia, mas tá bom, né? E chegou num período já, vida adulta, ele gay, se entendeu, falou, não, eu sou gay, preciso falar com a minha mãe, tipo, preciso falar com a minha família. Mas aí, ele se identificou também, sou preto, entendeu que era gay primeiro do que ser preto, e chegou um dia pra família, pra falar que era preto, ele falou que o gay não teve nenhuma questão, mas quando ele, não, como assim, cara? Eles quase morrem, ele querendo falar, não, eu sou preto, e hoje ele usa o black desse tamanho, com a pele bem clara, mais traços negróides e tal, muitos nem tem também, né? Só que tem a árvore genealógica preta, então, você entende, é o que a doutora falou, falar de racismo é tão complexo, mas primeira coisa, das pessoas, bom, não basta, já é uma frase, um slogan, não é boba, acho importante, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, precisa de vocês, pessoas brancas, pra validarem isso, nos ajudarem nisso, porque a gente não vai conseguir abrir uma série de portas. Eu quero muito falar sobre isso, mas quero também dar espaço pro pessoal de casa que está conosco, também, vocês têm lugar de falar aqui no Mulheres, e o Tutu tá coladinho nas redes sociais, querendo saber o que você pensa. O que o pessoal diz, Tutu? Estou aqui nas redes sociais do Arroba Gazeta Mulheres, nós já temos alguns relatos de vivências preconceituosas, a Juliana, ela falou o seguinte, como explicar para as minhas filhas, a fala de uma pessoa preconceituosa, que diz que um animal é mais bonito que ela, por causa da sua cor, hoje eu tenho medo de frequentar lugares como elas, só para não passar por essa situação, então ela relata que ela tem medo de frequentar lugares com a filha, justamente por conta dessas falas preconceituosas, ela gostaria da opinião, justamente para saber como falar com as filhas deste assunto, e ela segue dizendo que isso entristece muito a ela. Sim, é muito complexo, essa questão da criança, a psicologia da criança é o que já acaba logo desde o início, e conversar para explicar para a criança, olha, você é negra, mas apesar disso ter que ser considerado de uma forma igualitária, não é igualitária, o pai acho que tem dois pontos importantes, primeiro fortalecer, então eu sempre, eu agradeço muito a minha mãe, porque eu, por exemplo, sou mulher negra, e muitas vezes as pessoas me usam como exemplo de falar, não, está vendo, a mulher negra consegue chegar lá, eu sou empresária hoje, tenho empresas, a mulher negra consegue chegar lá, sou jovem também, tenho 30 anos relativamente jovem, vamos dizer assim, e eu costumo dizer assim, eu tenho dois pontos, primeiro que tenho privilégios, apesar de ser mulher negra, eu tive privilégios, tive pai, tive mãe, tive estudo da escola particular desde sempre, e a minha mãe, ela teve um papel fundamental para que hoje eu tivesse uma segurança de ser voz para ajudar outras mulheres negras, porque ela desde pequena, como ela tinha sofrido muito, ela me criou de uma forma assim, de sempre reafirmar a questão da autoestima, então, primeiro, ela teve um ponto de sempre me deixar impecável, que isso é um ponto que toda mãe de mulher negra, de mulher negra, acaba fazendo, que é muito triste, de assim, a menina negra nunca pode estar um pouquinho desarrumada, não pode estar com o cabelo ali um pouco, né, desarrumado, e explicar isso para a criança é complicado, mas eu acho que o ponto importante é sempre fortalecer a autoestima dessa criança, que foi o que a minha mãe fez comigo, então, ela sempre mostrou que sim, eu era bonita, sim, ela mirava no espelho, fazia olhar no espelho e falava, olha, você é linda, né, as pessoas gostam de você, quem não gosta de você é a pessoa que tem algum tipo de problema, respeite a pessoa, mas existem leis, né, existem pontos que essa pessoa está ali desrespeitando, então, eu acho que o primeiro ponto de uma mãe é fortalecer a mente da criança, porque, infelizmente, a gente não vive num mundo utópico, então, mesmo a gente falar assim, existem leis, a pessoa pode ser presa, você tem todo o direito de ir lá e se defender, quando a gente faz isso com uma criança, a gente também tem que ter a responsabilidade de saber que o mundo é cruel, então, ah, você vai ensinar a criança a enfrentar, que é o direito dela, mas antes, infelizmente, tem que ensinar ela a se fortalecer. E a se proteger também, né, a entender que situações podem acontecer com ela. E hoje, como é tudo muito audiovisual, na nossa época, antigamente não, essa mãe, no caso, que tu falou, ela pode mostrar para filhas artistas pretos, representatividade, né, escritoras, escritores, hoje tem uma vasta obra literária, visual, áudio, assim, e fomentar essa menina, essa criança com isso, entende? Sim. Bonecas. Porque isso, ela, mesmo sem falar, no inconsciente, como fez o serviço contrário com a gente e alguns outros, ela, cognitivamente, ela vai entendendo e percebendo, nossa, tem essa boneca, tem essa atriz, tem essa cantora, e vai ler, e falando também, e se a mãe não souber, porque acontece muito disso, a mãe não tem essa consciência, perguntar mesmo em rede social e procurar por pessoas pretas que estão ali formando opinião. Você trouxe o termo antirracista, e disse, né, que é nossa obrigação como branco, não só não ser racista, mas ser antirracista. O que é ser antirracista? É se posicionar contra. Eu tenho a situação de uma amiga, deve estar vindo aqui, vai ficar ferrada comigo, ela estava em Campo do Jordão esses dias, uma amiga dela, nossa, o que você vê? O que você gosta de homem preto? Assim, não combina com você, amiga dela. E ela tem um grupo de amigos com esse pensamento. Mas essas mesmas mulheres que falam isso, por exemplo, quando eu estou perto, elas não param de me olhar. Entende? Tipo o Vera Holtz, eu fiz presença de Anitta. E a Vera Holtz detestava aquele empregado preto. Mas tudo que eu fazia, ela estava me assistindo sempre. E no final, acaba transando. Minha gente, você vê, era o que ela queria. Ela é bom você ir embora mesmo daqui, senão você ia tomar conta disso tudo. Tipo, então, e de pessoas que falam essa coisa, mas voltando, de falar isso para essa minha amiga, e ela quebrou o pau com essa amiga dela e lá continuou com a mulher. Entende? E eu falo assim, flana dela, não, mas todos os meus amigos são assim. Se eu for brigar ou deixar de falar com eles, eu deixo de ter amigos. Mas aí a atitude antirracista nesse caso é assim, cara, você não me serve, porque eu tenho o meu melhor amigo que é um homem preto. Eu sei o que ele passa, ela experimentou comigo várias situações. Eu tive uma depressão ano passado, que daí é outra coisa de falar do homem preto, né? Das pessoas no geral, mulher, mas o homem, principalmente, o homem preto mais ainda, você não pode ter depressão. Vai pegar um ônibus, vai te internar, é uma série de coisas que você escuta. Homem que é homem não chora, o bom cabrito não berra. E daí essa amiga passou tudo. Então, você ouvir uma fala racista, e o ser o antirracista é assim, cara, você é racista, para mim não me serve mais como pessoa, como amiga. Esse seria um caminho para a gente conseguir... É, um doze. Um doze. Eu estou indo de uma forma bem forte, outra, se posicionar em rede social, abrir espaço para o preto se manifestar, para poder compartilhar coisa de pessoas negras, fomentar, fomentar, principalmente, abrir portas, contratar, se é empresário, é empresário, pô, eu vou contratar preto. Ah, não, mas daí eu estou sendo discriminatório. Não. Abre, pode ter sim a vaga que você está selecionando pretos. E não é porque você está discriminando brancos, entendeu? É só para ajudar nessa fomentação antirracista. Sim, eu costumo dizer que, assim, para a gente poder elaborar realmente práticas antirracistas, a gente desenhou, inclusive, tem um instituto que combate, né? E eu tenho quatro pontos que acho que são primordiais. O primeiro é reconhecer que o racismo existe, além da forma agressiva, e por dados, mais da metade da população brasileira é negra, 54% da população é negra, e quando a gente olha para o lado, em locais de bem-estar e de elite, não existem pessoas negras. Isso é um dado. Por quê? A pessoa negra não gosta de ir lá, ir para o parque, ir em um restaurante bom? Não. É porque está sendo massacrada de alguma forma. Além disso, a gente compreender o que efetivamente é o racismo, então tem que estudar, não adianta falar sem estudar. E o estudo é um estudo chato, complexo. Eu demorei mais de dois anos para entender o que era o racismo, eu sendo pessoa negra, mas de não uma pessoa branca. Além disso, também a gente se assumir racista, a gente tem uma questão que a gente vê o racista numa forma de pessoa monstro. Então a gente olha assim, o racista, ele é uma pessoa que é um monstro, é uma pessoa perversa, é uma pessoa imoral. E aí quem quer se assumir assim? Ninguém quer se assumir assim. Eu não sou monstro, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, eu sou honesta. E aí a gente tem que entender que não é só quem é monstro que é racista. Todos nós somos racistas, então é importante nos assumirmos racistas. E além disso também, ações ativas. Então o que o Taiguara promoveu com relação a essa questão de, todo aquele ato, quando o humorista passou, aquela situação é um ponto importante. Eu tenho um instituto, esse instituto, o que a gente faz? Eu acho que o maior prejuízo da população negra com relação à igualdade da população branca foi o acesso ao conhecimento. Então a gente, a população negra teve um acesso ao conhecimento muito menor por conta de questões que passam no dia a dia, por mais que pessoas brancas também passam dificuldades. Não é isso que a gente está falando, mas a questão é que o conhecimento é menor com relação ao acesso a pessoas negras. Então o que nós fazemos no instituto? Nós capacitamos pessoas discriminadas racialmente para entrarem no mercado de trabalho. Então a gente promove toda essa questão de deixar igualitária mesmo, então a gente ensina linguagem, redação, postura, inteligência emocional, a história do Brasil e também a gente passa por línguas para que quando empresas queiram contratar pessoas para dar o check lá no ESD, que hoje em dia tem um ponto de diversidade, todas as empresas querem contratar pessoas negras, agora, para que quando esse empresário contrate, essas pessoas realmente sejam com capacidade técnica elevada. Porque se não acontece o que aconteceu, por exemplo, naquele caso da Fintech, em que contrata, depois de dois meses demite, por quê? Não, é que infelizmente o Saaro estava pagando para essa pessoa não condiz com capacidade técnica. Só que o empresário esquece que a gente precisa ajudar, a gente precisa capacitar, porque não teve. Então, nesse instituto, o Instituto Caesi, convido todo mundo inclusive para fazer parte, porque dá para ajudar, é um instituto sem fins lucrativos, a gente promove isso de forma totalmente gratuita, para as pessoas negras e indígenas. E já é uma forma também de ser ativo. É isso, você não sabe o que fazer? Vai lá, dá para você ajudar doando amor, doando horas, tem as pessoas que ajudam financeiramente. É fomentar, é sempre essa questão de precisa, então, do antirracista fomentar essas ações antirracismo, assim, potencializar do povo preto, dar esse poder, tentar igualar um pouco, contratar pessoas pretas. Você vê ali, num estado que a doutora está falando, que é uma coisa de educação institucional, mas aí o preto tem que procurar também. Muitas vezes não vai, porque nem sabe o que tem, mas aí o empresário, o contratante, que é antirracista e se informa um pouco mais disso, fala, poxa, eu vou procurar esse lugar, eu quero estar a par disso e poder, só pintando, nesse ato que nós fizemos na frente da casa do Ed, desceram moradores, muitos, olha, o que a gente pode fazer? É isso. E ficaram com a gente, e teve, os carros, nós fechamos a parada, enfim, aquela fila de carro, eu fui, olha, é isso, não, não, tô junto, demorou, o povo quietão assim no carro, sete horas da noite, esperando aquela fila e a gente fazendo o ato, depois crianças, muitas crianças, bichinhos, cantando com a gente, djonga, entendeu? Fogo nos racistas, e as criancinhas, e brancos, eu filmei, tá no Instagram, dá pra ver. Então é isso, o que eu, se não sabe, eu não sei, o que eu posso fazer. E o último detalhe, das pessoas falarem, voltando na situação dessa minha amiga, todas as amigas dela e outros, quando comentam, olha, não, eu não sou racista, eu só não entendo, porque você anda com homem preto, tipo, entende? Tem sempre um mais. É, eu passei situações, namorava menina, não era toda da branca, mas não era preta. Os pais me adoravam, um dia que ela chegou na casa dela, classe média alta, e falou, tô namorando o Taiguara. Acabou. Isso algumas vezes, eu já era uma pessoa pública, entende? Me adoravam, me tratavam super bem, mas... Entrando na família. Mas pra namorar, é... Sabe? Não dá, né? Nesse caso do Ed, o que pode, ou o que vai acontecer com essa mulher, com essa família, que fez o que fez com ele? Olha, com a, assim, linguagem popular, cadeia, né? De verdade mesmo, essa questão, esse nível de racismo é inaceitável, inadmissível mesmo, é algo que, acho que não tem nem muita discussão. E, inclusive, tem um ponto importante que a gente até estava conversando ali nos bastidores, que que bom tinha uma câmera, porque, gente, é tão surreal que alguém acreditaria que realmente aquilo aconteceria, porque é inacreditável. É uma escala sem fim, né? É. Então, assim, desculpa, não tem defesa, né? Óbvio, né? Assim, a questão do direito, a gente tenta colocar, né? Que tem que ser julgado, tem ampla defesa, tudo certo, né? Vamos escutar o que há de ser dito, mas nós temos a injúria racial, né? Que é o crime classificado como contra a honra, né? Dignidade da pessoa, então, quando você usa a raça para desonrar a pessoa, ele foi nítido. e a gente tem o crime que a gente considera que é o mais pesado, né? Para ser inafiançável, imprescritível, ou seja, a pessoa pode processar quanto tempo quiser, não dá para pagar a fiança, que é o racismo em si. A gente tem uma polêmica muito grande e a gente fala que o racismo é o crime perfeito no Brasil, porque é difícil de comprovar, em específico, a lei do racismo, as pessoas entendem que é uma diferença, assim, a injúria racial, que é um pouco mais leve com relação à pena, as pessoas entendem que é quando você direciona apenas a pessoa ali, uma ofensa. E o racismo é quando você está direcionando, na verdade, a toda a população, a raça. Só que, gente, assim, se eu chamo, por exemplo, o que aconteceu no fato do seu Jorge, por exemplo, me machucou, então, assim, não está só ele, te machuca, é difícil enquadrar, né? É, assim, não é uma pessoa, você usa a raça. Não consegue enquadrar na pena, e com essa mulher, mas efetivamente, você perguntou para a doutora, não aconteceu nada. Uma multa de 5 mil reais. É, talvez 8 mil reais. É, vai ter uma multa, exatamente. Quando estávamos lá, desceram representantes e falaram, olha, semana que vem a gente tem uma assembleia. Do condomínio, né? Isso, para votar, se ela é expulsa ou não. Ou seja, nada. Nada. Você perguntou o que pode acontecer agora, a essa altura, nada. Assim, teve outra mulher esses dias que falou, ah, eu não lembro o que foi, ele me incentivou a chamar ele de macaco. Teve uma situação, é, pô, eu fui discutindo, ele foi me incentivando a chamar. Então, você vê, né? E essa impunidade contribui, né? Para que o racismo exista. Todos, todos. Teve uma situação ano passado do roubo de uma bicicleta, estava lá parada, filmaram no Rio de Janeiro. Sabe? Toda situação. Prenderam, cara, o racismo, o homem preto, principalmente, nós, nós morremos por engano. Entende? De reconhecer, ah, era um preto assim, a gente morre por engano. Nós somos presos por engano. E o senhor Jorge até falou, ninguém confunde a Angélica com a Xuxa. Não. Sabe? A Daniele, que era a atriz, com a Sabina Sato, assim, de serem asiáticas. isso não acontece. Mas com o preto sempre tem essa... O racismo já está aí. Também, também. Dentre tantas dessas outras coisas, também com isso. Então, é uma luta... E vou te falar, ano passado que eu tive a depressão, é exaustivo. Você adoece. Você adoece. É, num nível, às vezes, mais radical, você adoece menos, porque você vai reagir. Mas quando são esses sutis, estruturais... E a malduta é diária. Desde criança, eu quantas vezes, como eu falei, estudei em colégios particulares para o Bolsa de Estudo, ia para as festas para dançar bailinho americano, menino leva salgado, menina doce e tinha a vassoura. Cara, ninguém dançava comigo. Você estava com a vassourinha? Eu ficava com a vassoura, então eu não ficava com a vassoura. Eu sentava. Eu lembro que uma vez, outra que eu fui dançar uma lenta, agoniado, que eu ia cair, sabe? De tanto desespero, porque eu andava de cabeça baixa. E os meus amigos já, que eram brancos, eles estavam sempre tirando onda, até nesse colégio que eu estudei com a Paulinha, Augusto Laranja, e já era colegial nessa época. Tipo, não era mais menino. Eu tinha essa coisa ainda de, sabe? Sempre assim, num determinado momento, eu não sei explicar qual exatamente, que algo foi intrínseco. Foi tomando esse apoderamento, esse empoderamento. e hoje não me afeta. Mas tem todo um histórico, né? Quando você vai fazer uma constelação familiar, por exemplo, você vê que isso está lá da ancestralidade. Por isso que a doutora trouxe a importância da infância, né? Exatamente. É desde a base. Tanto para criarmos antirracistas, pessoas brancas que sejam antirracistas, e reconhecer, saber ali a questão da diferença, mas também fortalecer a mente das crianças negras, sabendo, eu falo delicada, sabendo o que elas vão enfrentar e o que ela também não pode aceitar, entendendo ali que na verdade todo mundo deveria ser considerado igual, por mais que não seja. E a questão da, que vocês comentaram, da impunidade, eu como advogada, é o que mais a gente escuta e realmente é complexo, só que eu acho que é realmente uma luta, eu costumo dizer que sou advogada incansável, o sistema do Brasil com relação ao poder judiciário é muito cansativo, tem que ir muito até o fim, então eu sempre peço para que as pessoas não desistam, então a gente fala assim, não, é impune, não vai acontecer nada, aí não denuncia, aí não vai atrás, o que acontece, o sistema hoje do Brasil com relação a punições, o sistema penal, ele está falido, porque são milhares de questões, além do racismo, a serem resolvidas e quando você chega em uma delegacia para resolver um caso assim, eu já escutei o delegado assim, olha doutora, para resolver aqui tem que chegar com alguém morto com a cabeça e uma mão, porque é isso que eles fazem. Eu quero te perguntar justamente sobre isso, o que fazer, como pedir ajuda, mas antes do Tutu, tem mais recados do pessoal nas redes sociais, Tutu, diga o que o pessoal está dizendo. E o meu comentário bate justamente com o tema que vocês estão discutindo, porque a Janice de Souza, ela relatou no comentário nas redes sociais do Gazeta Mulheres, que ela passou por várias situações desde crianças com relação ao racismo e ela falou que recentemente ela foi deixar um currículo numa loja e que a dona balançou a cabeça rejeitando e que ficou claro ali que era por conta da cor dela e que ela diz ali que se ela não servia para ser funcionária, ela também não serve para receber o dinheiro dela. Nessas situações, inclusive de outros relatos com relação a esses comentários que nós temos aqui no Arroba Gazeta Mulheres, falando justamente dessa situação de deixar o currículo e ali já receber de imediato uma negativa, existe uma denúncia que possa ser feita? Sim, existem diversos canais de denúncia contra o racismo, tanto de instituições privadas, que são as ONGs, as entidades, mas a partir da própria polícia também e essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. Então, às vezes, a pessoa... É muito complicado, a gente tem que lidar com uma esfera de poder. Então, quem está com a caneta na mão tem o poder e aí uma pessoa que está ali inferiorizada, precisando de um emprego, dificilmente ela vai falar nossa, eu vou denunciar porque eu tenho o direito, sendo que, na verdade, depois ela vai ser discriminada em diversas outras empresas. Mas ela pode fazer isso sem... É, sem se identificar. De forma anônima. É isso. Então, assim, denunciem, né? Porque pelo menos uma... E, assim, denunciem não apenas só para órgãos públicos. A gente tem diversos órgãos, né? Depois, quem quiser ver nas redes, geralmente eu posto algumas coisinhas lá também com relação a onde poder fazer essas denúncias, mas não apenas a esses órgãos públicos, mas lembrem-se das ONGs, né? Então, a gente tem associações que fazem ali projetos sociais para justamente ajudar a esfera federal, pública, que não consegue lidar com todas essas demandas e aí ajudam, inclusive acolhem essas pessoas porque essa pessoa que vai fazer a denúncia, ela também precisa ter um respaldo psicológico. Porque ela fala... E, assim, quando eu recebo, eu atendo algumas pessoas que vêm de ONGs, né? Então, eu pego alguns casos há poucos, por enquanto, mas alguns específicos que eu consigo ali pegar. E o primeiro ponto que eu falo é força, né? Assim, eu vou cuidar, deixa aqui comigo, vai ser cansativo, vai ser longo, mas a gente também tem que dar esse respaldo psicológico para essa pessoa. Então, procurar essas ONGs também é muito efetivo para a gente conseguir algo ali com relação a essas denúncias e possíveis punições. Mas faça isso, né? Além do boletim de ocorrência. É, como a doutora falou, é como no caso de roubo de celular, né? A pessoa... Raramente alguém vai e faz um BO. Você tem que fazer, vai contar nas estatísticas e, quiçá, teremos no governo alguns outros órgãos mais que vai realmente... É que falou, tem que funcionar as leis, né? As ações têm que ser mais efetivas que... Vê se que não está funcionando. Fiscalizar, né? É, fiscalizar e punir. Isso, fiscalizar e punir, né? Porque fiscaliza, detecta. Está na rede social, está filmando a pessoa te chamando de macaco. Preto, como é que você tem dinheiro para pagar para viver aqui? Daí o filho da pessoa está na sua porta treinando como que vai te esfaquear. Não, surreal. E não foi presa. Ou seja, daí... Como, né? Muitos falam, cara, não vai adiantar eu falar nada. Sim. Né? Mas é isso. E para chegar nos lugares, quando eu... Voltando àquela questão da ação do contrato que o Tutu falou, leu ali, teve uma chinesa semana passada que a mulher foi e falou, não, a cor da sua pele está abaixo do padrão. Abaixo do padrão. É, a chinesa contratando. Falou, não, porque a cor da sua pele é abaixo do padrão. Então, contratem. Mas é isso que eu estou dizendo. Se você tem uma empresa que eu vou contratar, aqui eu já ouvi de amigos meus, até amigos pretos. Meu, a vaga está aberta para todo mundo. Os pretos que não aparecem. Mas por conta disso. Entende? Você não tem... Você já se sente totalmente desmotivado aí. Exatamente. Desencorajado aí. Então, se você abrir num LinkedIn, qualquer outra, olha, contratando mulheres negras. Está tudo certo. Você não está discriminando outras. É uma reparação histórica, né? É uma reparação, como cotas. Ah, sou contra a cota. Cara, é necessário... Estados Unidos começou lá, tá? Hoje, eles não necessitam mais de usar ali na letra fria da lei as cotas, porque já virou algo que já faz parte. Perfeito. Foi em desenvolvimento. Mas por isso, hoje, a gente ainda aqui precisa. Você anda na Alemanha, no aeroporto na Alemanha, cara, toda loja se vê preto. Preto, preto. E preto retinto, preto mais claro, preto. Nenhum órgão público na Bahia, que é a cidade mais preta, depois fora da África. Fala, cara, então é isso, precisa ter dessas ações. Para que isso se torne algo natural. Natural. Sim, foi legal você falar isso, que eu também já, eu inclusive já fui contra cotas. Eu, mulher negra, até quando eu estudei. Então, assim, por isso que as pessoas que falam que são contra cotas, eu tenho certeza que elas não estudaram. Quando você estuda, você entende a importância, mesmo que seja... Estudou o racismo. O racismo. Você fala estudar, de repente elas pensam, mas eu estudei por isso que eu sou contra, que eu sou a favor da meritocracia. Não, não, não. Você estudou sobre o racismo, você entende a importância, realmente, de ter essas cotas. Então, a gente precisa, realmente, trazer pontos de igualdade a partir dessas políticas públicas. É necessário a gente poder discutir isso, colocar isso dentro da sociedade, só que as pessoas precisam entender por que isso é importante. E aí, quando eu comecei a estudar o que era o racismo, e como ele se construiu, aí eu virei ali, minha chaveia, falei, não, peraí, é necessário. Mesmo que, por um período específico. Que seja. Entendeu? É necessário colocar ali cotas e políticas públicas para a gente poder ingressar. Eu quero agradecer demais a visita, a participação de vocês aqui hoje nesse nosso bate-papo. Isso é importantíssimo para o Mulheres, para mim, para todos que estão em casa. Estamos chegando nos finalmentes, então esse espaço é de vocês, se quiserem complementar alguma informação. Eu vou primeiro passar o contato de cada um. A doutora Caroline, você encontra no arroba dra.caroline, caroline com y, tá? Carol Utome. E o Taiguara no arroba Taiguara, Taiguara Nazarete. Com o TH no final. Com o TH no final. Mas no arroba, arroba Taiguara Nazarete. Isso. Certo? Então Taiguara Nazarete. Não vai escrever Taiguara Nazarete com o TH no final, gente. Taiguara Nazarete. Querem falar algo mais? Bom, quero somente agradecer mais uma vez o espaço que a gente tenha sempre esse espaço de debate. A construção contra o racismo, ela precisa ser contínua. A gente precisa fazer em todos os meses do ano, a gente precisa fazer em todos os lugares, tem que ser uma conversa realmente ali, uma conversa de bar, para a gente poder conversar sobre isso também. E eu quero que as pessoas entendam que combater o racismo em sua esfera não é por conta de ter piedade com pessoas negras. A verdade é que se a gente não colabora para esse combate, o país não desenvolve, porque mais da metade da população é negra. Então se a gente não fizer isso, todo mundo perde. O país vai ficar no subdesenvolvimento. É impossível a gente se desenvolver a partir de um momento que a gente não combate de forma efetiva. Exatamente, vai pegando esse gancho. Não é só novembro agora, mês da consciência negra, daí já entra aqueles me mandando, não precisam me mandar a coisa do Morgan Freeman quando falou lá atrás que não é consciência negra, é consciência humana. De novo, é não querer reconhecer que existe essa diferença para a partir dela tentar igualar alguma coisa. Sabe? Então, o preto é o que mais morre. Fala, é o que mais mata, é o que mais morre também, é o que mais está preso. Daí voltando, precisa disso para que daí todo o país melhore. De tentar essa retratação mínima, mínima. Sabe? e agradecer mesmo, lembrar que não só esse mês de novembro agora, daí a gente, pelo menos uns grupos aí mais descrentes, que é o mês que o povo quer te contratar para falar de preto sem pagar a cachê. É, quer levar para as palestras de empresa, mas que você faça, já me falaram na semana passada, olha a minha empresa tal, eu falei, vamos pagar? E levam brancos para falar, então assim, cara, valorizem, não é só o mês de novembro, mas que façamos então o uso desse mês? Mulheres está aberto para vocês todos os meses. Muito obrigado, Paulinha. Retorne para falar de direito, retorne para falar de arte, para falar de televisão, para falar de seus trabalhos, para comer com a gente, aqui se come muito bem, viu? Por favor, obrigada. Eu já comi bastante por aqui, hoje teremos um bolinho no final, estão convidados para ficar com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Um ótimo feriado para vocês. Também. Tchau.